Música Que salva Jesus e seus discípulos Sentados Para celebrar-se E então Partindo de Deus Música Isso é o meu corpo Que por vós é dado Fazer isso Ele mora em mim Música Música E semelentemente Tomou um cálice Dizendo Esse cálice é um novo testamento do meu sangue Que é derramado por vós Música Então os apóstolos Compreenderam Que esse era o sinal dos arquivícios Que poucas horas depois Havia de ser consumado Na luz Música E logo após a cena Jesus foi com os seus discípulos Música Para um lugar chamado Música 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 Quando a vida não fosse feita a minha vontade Música 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 Enquanto Jesus Música 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 que o prenderam e o levaram para ser jurado pois não até que estavam quando Jesus dizia ser o reino jurado o reino jurado o reino pensou mas para o levar para a maior das provações ele cantou o reino jurado ele carregou a nossa cruz vem os sapos e as mãos seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor vem o reino jurado 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 Muitas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, enquanto você, que ele mostrou tanto a dor. Vê os bravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Vê o mestre a chorar, enquanto você, que ele mostrou tanto amor. Muitas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Nós podemos vermente que ele cheveu, que ele mostrou tanto as elas. Ingações ruíveis. Muitas mãos, seu corpo a todos os cuartos nas mãos boas. O que é isso? 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 Passar por ali, ó Não, ele não merecia Ele não tinha culpa Por que disse a gente que morre? Fica calma Lembra que eu falei que foi tudo grande e plana Ele não morreu pra ser Mas ainda não realizou Então vamos lá Continuando E no pensamento de cá A velha cruz Oh, 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 oh E lá chegou Chegou a Maria Mas nos contos Ela só fez O único amor Que ele pensava lá Ele os contos Não devia procurar Sim, eu já brilhei E perguntou Onde está Onde está o meu Senhor? Ele olhou Ele olhou Pelos seus olhos E pelo nome Ele achou Ele olhou 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 O que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer Está buscando essa terra destruir, não vai me mandar E a nossa força, podemos vencer, a dor é sua, quer viver O que você quer? O que você quer? Leir o seu valor трав, a dor é sua, quer fazer o teu lugar O que você quer? O que você quer? Hoje eu sou o que vai amar a quem Dizer que donioso confira o seu Hoje eu sou o que vai celebrar O pecado não pode mais me dominar Quando está um julgado como eu sou o fim Passa os mortos que caminham toda a terra e foi como feliz E muitas portas abriam o nosso recheio frio E com outro leão que se achou Mas eu sou o que vai celebrar Mas eu sou o que vai celebrar E com outro leão que se encontrou O rei onde está, que não pode sentir o mesmo amor E com outro leão que se encontrou E com outro leão que se encontrou Hoje eu sou o que vai celebrar O rei onde está, que não pode sentir o mesmo O rei onde está, que não pode sentir o mesmo Hoje eu sou o que vai celebrar O pecado não pode mais me dominar E com outro leão que se encontrou O rei onde está, que não pode sentir o mesmo O rei onde está, que não pode sentir o mesmo Só é medido Hoje eu sou o divino maravilhoso Que me torne o nosso confio seu Hoje eu sou o divino e para celebrar O pecado da história e para te iluminar É medido, é medido, é medido É medido, é medido É medido, é medido Fui acertado, é sancionado Sou portada, sou meu trono Só é medido, só é medido Fui acertado, é medido Hoje eu sou o divino maravilhoso Que me torne o nosso confio seu Hoje eu sou o divino e para celebrar O pecado da história e para te iluminar Hoje eu sou o divino maravilhoso Que me torne o nosso confio seu Hoje eu sou o divino e para celebrar O pecado da história e para te iluminar